Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Grisada hoje teve a atualização do patch 8.1, a primeira grande atualização dessa temporada 8, e muitas novidades chegaram no jogo. Tanto é que já teve dois vídeos aqui no canal hoje, se você não conferiu, confere lá, que tá bem bacana. E é o seguinte, manos, uma dessas novidades foi o novo veículo, a bola de hamster. Pra quem não faz ideia como ele funciona, pra quem não jogou ainda o jogo, né, desde a atualização, é o seguinte, manos, essas bolas de hamster ficam bem perto dos postos avançados de expedição, onde ficavam os aviões, tá ligado? Quando você entra pela primeira vez no veículo, pode ser que não tenha as teclas para você fazer as coisas nele, tipo assim, pelo menos pra mim não estava configurado o botão de dar impulso e tudo mais, você tem que configurar lá no menu. Se já estiver tudo configurado, beleza, basta você usar o veículo, que ele é bem divertido. Você não pode atirar quando você está usando ele, mas você tanca muito dano também, ele tem 300 de vida, ou seja, você tanca 300 de vida aí, né, usando esse veículo. E ele tem uma desempuxadora, você pode dar impulso, usar o impulso do próprio veículo, é bem legal, tenho certeza que você vai gostar, assim como eu estou demonstrando nesse vídeo aí. E bom, manos, outra novidade que chegou hoje, foram novos estilos para muitas skins do game. Eu mostrei os estilos no vídeo passado, só que agora há pouco o Epic Games se pronunciou sobre isso lá no site oficial deles. Olhem só o que eles colocaram. A atualização de arte de trajes, por equipe de arte do Fortnite. Olá, comunidade do Fortnite. Na atualização 8.1, temos novos estilos chegando para trajes antigos, mas alinhados com as atualizações de arte que estamos fazendo no momento. Quando criamos trajes para que vocês se equipem antes de saltar do ônibus de batalha, nos dedicamos a melhorá-los ao longo do tempo com base no feedback de vocês. Vocês têm perguntado bastante sobre o rosto por trás da máscara de algum dos trajes com capacete, então repensamos alguns dos trajes antigos. Na atualização, vocês verão o estilo atualizado dos trajes a seguir. Defensor Escarlate, Agente de Elite, Saqueadora Renegada, Trajetória, Mestra da Ultrapassagem e Mestra da Arrancada. Essas foram as skins que tiveram novos estilos adicionados hoje. A única que foi semana passada foi a skin da Trajetória, né? E manos, eu achei isso muito, muito top mesmo. Vocês sabem que eu curto muito skin sem nada no rosto, sem capacete, sem máscara. Eu já falei isso em vários vídeos e eu achei muito legal essa ideia, colocar estilos sem nada no rosto, tá ligado? Mas ainda tem a opção para você colocar a máscara se você preferir. Ou seja, isso não afeta ninguém. Se você prefere máscara, você usa com máscara. Se você prefere sem a máscara, você usa sem a máscara. E eu achei isso sensacional. Uma das coisas mais legais de fazer a arte do Fortnite é que o jogo está sempre sendo atualizado. O que nos dá a oportunidade de trabalhar em vários pontos que gostaríamos de aperfeiçoar. Conforme desenvolvemos a arte do Fortnite, vamos adicionando novas tecnologias de criação de cosméticos que também nos permitem adicionar variantes e personalizações a trajes que já existem. Outra notícia legal é que novos efeitos e animações de consumíveis também estão chegando. Antes, quando você saboreava aquele delicioso suco glubby, tinha que usar mais da sua imaginação do que gostaríamos durante a animação de beber. Nessa atualização, você poderá ver o seu personagem tirar a tampa e beber tudo. Estamos atualizando todos os consumíveis de vida para deixar a jogabilidade mais imersiva do que nunca. Mais pra frente, vamos trabalhar em mais estilos de trajes e em melhorias ainda maiores na arte do Fortnite. Fique no aguardo de melhorias na iluminação e no ciclo dia barra noite, no visual dos envelopamentos e muito mais. Obrigado por se dedicar ao Fortnite e tornar tudo isso possível. E, mano, pra quem não sabe o que é esses efeitos aí nos itens de cura, eu vou estar mostrando pra vocês agora os efeitos que eles colocaram, a animação, melhor dizendo, para todos os itens de cura. Suco glubby, vira-vira, sei lá, kit médico, tudo isso eles adicionaram na atualização de hoje. Olhem só. Suco glubby, vira-vira, sei lá, kit médico, tudo isso. Eu achei essa parada muito bacana mesmo, eu pensava que não ia fazer tanta diferença, mas quando fui jogar, né, tava durante a gameplay, usar escudo, mini escudo, kit médico, faz muita diferença com essas novas animações. Parece que você está realmente interagindo com o item, eu achei isso muito legal e que bom, né, que eles adicionaram essa função já nessa atualização. O que eu mais gostei foi da animação do kit médico e do vira-vira, achei bem legal, o personagem, né, tomando banho no vira-vira ficou bem divertido. E, rapaziada, outra novidade da atualização de hoje, que, na verdade, foi encontrada dentro dos arquivos do jogo, são os desafios e recompensas do modo fuga. Pra quem não sabe, o modo fuga está retornando ao jogo, ainda não voltou oficialmente, mas já foi anunciado hoje nas notas do patch. E nos arquivos, o Leaker Silox acabou encontrando, manos, essa lista de desafios e recompensas. Olhem só. Complete desafios do modo fuga, dois desafios, e você ganha uma picareta como recompensa, uma picareta de graça. Mas essa picareta já foi uma recompensa do modo fuga quando ele foi lançado lá em setembro do ano passado. Outro desafio é para você ganhar uma partida do modo fuga, uma partida, e você ganha uma mochila da joia de lhama. Ganhando três partidas, você ganha a variante vermelha da mochila. Não é uma nova mochila, é apenas um novo estilo dela, né? E ganhando cinco partidas do modo fuga, você ganha a cor branca dessa mochila da joia da lhama, bem bacana. Outro desafio é para você usar a desempuxadora em diferentes partidas no modo fuga, em cinco partidas diferentes, e você ganha uma tela de carregamento desse modo. E o penúltimo desafio é para você causar dano a oponentes que estão carregando a joia. 200 de dano, assim você ganha o spray dos naipes aí de baralho. E o último desafio é para você pegar uma joia em diferentes partidas no modo fuga, em três partidas diferentes. Assim você ganha um rastro de fumaça, aquele rastro de dinheiro, que já foi uma recompensa também do modo fuga quando foi lançado lá na Season 5, junto com a picareta e também aquele spray dos naipes ali. Mas então galera, fiquem preparados, porque quando o modo fuga retornar ao jogo, terão novos desafios para você ganhar outras recompensas de graça. Se você não jogava naquela época, quando ele foi lançado, você não teve a oportunidade de pegar essas recompensas, tá aí uma segunda chance para você ganhar esses itens gratuitos. Mas é claro que nada disso está confirmado, mas como foi encontrado dentro dos arquivos, é bem provável que veremos em breve esses desafios aí no jogo. E lembrando, né, mano, que o modo fuga, já que ele está retornando, é muito, muito provável que a skin do Coringa vai retornar à loja do jogo também. Eu falei sobre essa skin não faz muito tempo, e agora já, né, o modo fuga foi anunciado, né, o seu retorno. Então, mano, se você gosta muito da skin do Coringa, já prepare seus e-bugs, porque é bem provável mesmo que ele apareça na loja até a semana que vem. E, rapaziada, no vídeo que eu soltei meio-dia, o último vídeo aqui do canal, eu mostrei algumas mudanças que ocorreram no mapa depois da atualização de hoje do patch 8.1. Mas vocês me alertaram de algumas coisas que eu não mostrei no vídeo, eu quero citar aqui agora para vocês, ok? Aqui em Via do Varejo, olhem só, aumentou muito o tamanho da pizzaria do Tomate, o restaurante do Tomate. Agora ele ocupa essa parte inteira aqui, já não existe mais a quadra de basquete que estava aqui. Agora tudo isso faz parte dessa pizzaria, ela está muito, muito grande mesmo, o Tomatão está dominando aqui a Via do Varejo, e a hamburgueria, né, do Durr Burger também aumentou um pouco de tamanho. Ou seja, os dois restaurantes estão ficando cada vez maiores, a guerra de comida está cada vez mais intensa. Eles começaram só com os food trucks, agora estão muito, muito grandes. Para falar a verdade, acho que essa pizzaria está maior do que aquela que existia na cidade dos Tomates antigamente, né? Mas enfim, essa é uma mudança que eu queria aleitar aqui para vocês, e também teve uma outra mudança lá naquela área nova do mapa que eu já mostro. Olhem só, galera, a estátua de pedra da mulher que estava toda destruída no início dessa season, semana passada ela tinha começado a se reerguer, e hoje ela está totalmente de pé, já renovada e tudo mais. Dá para ver que ela está olhando para alguma coisa, tá ligado? Colocando a mão na cara pelo que parece, e eu acho que ela está procurando o seu marido, né, que é a estátua do homem, né, que também se reergueu depois da atualização de hoje. Aqui, ó, manas, do outro lado do vulcão tem a estátua do homem que também já está de pé novamente, e dá para ver que ele está com a mão na boca, eu acho que ele está gritando para a mulher porque ela está olhando exatamente nessa direção. Aqui parece que ele está gritando para lá também, ou seja, eles estão tentando se comunicar. Na temporada passada, um estava do lado do bosque, outro estava do outro lado do bosque, lamoroso, aí surgiu o vulcão e eles estão tentando se reencontrar pelo jeito de novo, né, tomara que dê tudo certo com eles e que eles se reencontrem nessa linda história de amor que está acontecendo aqui no mapa. Mas, enfim, essas foram as únicas mudanças que eu não sei no vídeo, né, que eu fiz mais cedo e eu queria mostrar aqui para vocês agora. E, por fim, o último assunto que eu separei aqui no vídeo é sobre o ping alto depois da atualização de hoje. A Epic Games colocou o seguinte lá no Twitter, nós estamos cientes de que alguns jogadores estão com um ping mais alto do que o normal após a atualização. Já estamos investigando as causas e trabalhando em uma solução. Então, o que resta, galera, é somente esperar eles resolverem esse problema porque não é da internet de vocês, tá? Eu mesmo estava jogando estava com o ping extremamente alto estava atrapalhando mas, espero, né, que eles corrijam esse problema o mais rápido possível então, tenham paciência quanto a isso. Mas, enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu citei aqui no vídeo sobre o novo veículo se você gostou ou não se você achou divertido e também sobre as animações dos itens de cura se você gostou bastante ou não eu quero saber as opiniões de vocês. E se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos para eles ficarem sabendo de todas essas novidades aquele seu amigo que adora participar de eventos e ganhar itens gratuitos para ele ficar sabendo que em breve provavelmente teremos mais recompensa de graça aí no jogo. Então é isso, galera. Aquele abraço e se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!